E os altos preços dos materiais de construção civil preocupam empresários do setor. Muitos produtos ficaram mais caros e outros estão em falta nas lojas. Ferro, aço, PVC, cobre, materiais indispensáveis em qualquer obra e que ficaram todos mais caros ao longo dos últimos meses. De acordo com Cláudio Pacheco, dono de uma loja de material de construção e integrante do sindicato que representa o segmento, só o ferro subiu 24% desde o início do ano. Já o PVC teve alta de 20%. O cobre, que é o fio, certo? A cadeia de cobre, então houve um aumento grande. O ferro, quando você fala em ferro, você pensa no ferro da construção, mas aí é toda a cadeia, você pega ferramentas, você pega esquadrias, você pega tudo que é derivado de ferro também, houve um aumento. Enquanto alguns produtos ficaram mais caros, outros sumiram das lojas. É o caso dos pisos e louças das linhas mais populares. Numa hora da indústria escolher uma linha de parar de produzir ou diminuir a produção, eles acabam diminuindo naquele produto que é valor agregado maior e dando mais atenção no valor agregado maior. Deixa diminuir no menor e aumenta no que tem faturamento maior. Esse aumento geral que comerciantes e clientes vêm percebendo na prática há alguns meses, foi medido em números. O índice nacional do custo da construção superou os 15% no acumulado dos últimos 12 meses. É a maior alta para o período desde novembro de 2003. Mesmo com o cenário de alta nos preços, o setor acredita que a tendência é de estabilização para os próximos meses. Eu acredito agora de uma estabilização, mas isso tudo depende de índice. O Brasil não está muito preparado para um aquecimento tão grande. Nossas indústrias, por terem tão estável, elas não têm condição de prever. E para aumentar a produção, você não consegue de uma hora para outra.